Hoje a gente vai treinar com o Moraes, fazer um treininho, deve estar oito semanas da competição dele, aqui no Brasil. Cara, se você não concorda, não faça. É simples tudo. Sem parar no meio. Vamos, vamos, vamos. Isso é bullying com a terceira idade. Nossa, que nojo. Caiu um suor na minha bolsa, porque é do cara, velho. Nossa. Vamos, 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 vamos. Então é isso aí que vocês puderam acompanhar. Basicamente isso aí foi um dia da minha rotina de treino de superior, que eu faço, né? Retiro o que eu disse que não estava muito quente. Hoje o treino vai ser Riddick. Tá, falta aí umas duas semanas. Ah, entendi que aquilo tá ansioso. Não, e o pior vai ser junto com a inauguração do CT, junto com o Arnold, o negócio vai ser louco. Tô até torcendo pra ela adiantar um pouco, porque daí eu já vou mais tranquilo, né? Se ela já tiver nascido. Pai de menino agora, filhão. Era isso que ia falar, eu ia falar isso agora. Pagar meus pescados aí. Hoje a gente vai treinar com o Moraes. Fazer um treininho aí, deve estar oito semanas da competição dele, aqui no Brasil. Dando uma olhada aqui na academia do Sizen, os caras deram um trato aqui. Tá bem diferente quando a gente chegou, tá top isso aqui, cara. Umas máquinas bem selecionadas, todas máquinas boas pra treinar. Melhor que um monte de academia. Que é a academia aberta, né? Quando o cara treina e monta a academia... É. Academia de body mesmo, não tem jeito. Olha ali. Se liga. Não é assim não. Não. Menor. É, ali me fez com trezentos quilinhos aqui, ó. O seu net fez uns trezentos e pouco. Ou seja, se for fazer com menos de trezentos, melhor a gente nem fazer. Não, agora... Fazer então. Melhor a gente nem fazer. Você tá fazendo com quanto aí? Na minha academia não tem esse rap. É. É como sair de uma situação. É o que falar agora. Uma boa saída. Se eu for testar e fizer com menos de trezentos, eu nem falo o que eu vou fazer. A gente tá fazendo um off, consolidando o peso que ele tá... Que ele tá ganhando. Ele ganhou um peso muito rápido. Agora já tá... No peso que ele tava, a qualidade tá melhorando aos poucos. E assim, a gente vai consolidando o off. Pra que... Se a gente faz uma preparação agora, igual o pessoal tava pedindo. E entram numa dieta pra ele já competir nesse primeiro semestre. É muito difícil a gente colocar diferença de peso em cima do palco, né? Então, tinha alguns detalhes que a gente precisava corrigir. Referente ao físico do ano passado. Pra dar uma... Mostrar uma evolução. Que é isso que a arbitragem sempre gosta de ver. Uma evolução do atleta. Comparado a ele mesmo. Então, a gente decidiu seguir no segundo semestre. Então, ali no meio do segundo semestre. É... Chegou em julho mais ou menos. A gente vai tá começando a limpar a dieta dele. Pra... Pra... Deixar o físico limpo. O mais seco possível. A ideia é entrar mais seco que ano passado. Maior. Que ano passado aí... Pelo menos uns quatro quilos em cima do palco. Tá vendo? Não aguentava mais pergunta sobre isso. Falou. Tá falado. Tá ligado? Agora vai ser... Pauleira. 2003 vai ser diferente. Eu treinei. Eu sei. Toda vez a mesma, Miguel. Toda vez. Eu treinei peito ontem. Vou treinar peito hoje de novo. Eu treinei peito ontem também. Aí, velho. Falta quantas semanas? Falta oito agora. Quantas? Deu uma limpada já? Não adianta. Começou semana passada. Semana passada. Semana passada. Semana depois daquela semana que a gente se encontrou, né? Você deu uma limpada na dieta. É, mais ou menos uma semaninha depois. O peso deu uma mexida ou não? Cara, eu senti que assim, o físico deu uma melhorada. Não muita coisa, mas melidão um pouco diferente. Só que o peso se manteve. A mesma coisa. É. Eu... 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 Ele chegou de carro ali. Pra mim, achei que tá maior. Tá um pouco mais cheio, né? Mais denso. O treino não muda nada. Né? Assim... Não muda nada. Desde aquela época do... Desde aquela época do Olimpia. Um pouco antes eu visitei vocês. É... Parece que vocês estavam treinando quatro vezes na semana. Uhum. Né? É... Um dia superior, outro dia perna. Um dia superior, outro dia perna. Vocês acrescentaram um dia de braços. Isso. Então, você faz... Segunda-feira perna. Segunda-feira perna. Terça superior. Aí descansa. Aí volta perna, superior e braço. Perna superior e braço. Aí descansa. Então, aí você manteve assim até... Até a reta final. Mesmo... Você só vai mexendo no volume numa fase de descanso, por exemplo. Mas o mesmo treino. É, tipo assim... Semanalmente sempre oscila alguma coisa. Principalmente na... Na parte de volume. É... Que ele faz... Basicamente... Não é bem ondulatória. Mas... É mais ou menos esse conceito que ele segue. Então, a gente começa com o volume X e vai subindo no decorrer das semanas até chegar no tempo do deload. Entendi. É... Isso. Mas assim... A base assim do treino muda. Sabe por que... Hoje até um cliente de consultoria me chamou e perguntou e falou assim... Recebeu um tipo de treino e as pessoas ficam presas em melhorar esse treino no volume de treino. E elas não entendem que elas tem que melhorar a série, elas tem que melhorar o exercício. Sim. No treino que vocês fazem, se você não executar muito bem cada repetição, se você não executar muito bem cada série, você perde seu treino. Exato. Porque são poucas... São poucas séries pra cada... Pra cada grupo muscular. Exato. E é diferente de um treino convencional, que às vezes você sai com... Se você não fizer muito bem feito, você não vai sair cheio. Porque você tem muito poucas séries pra fazer. Então, um cara pouco treinado, o que ele precisa fazer? Ele precisa melhorar essa execução. Ele precisa entender aonde é o limite. Exato. Né? Porque às vezes ele fica preso só naquele... Ou não veio o pump que eu tô acostumado a fazer. Que é um monte de repetições e um monte de séries. Mas não é esse pump que faz o cara evoluir. Exato. O treino de vocês é... Essa divisão prova um pouco isso. Então, o que eu queria mostrar pra galera é assim... Não é aumentar a intensidade. Não é aumentar o volume do seu treino. Essa é a forma mais fácil de você aumentar. A forma mais... Mais burra, vamos dizer. Agora, quando você começa a melhorar a técnica. Melhorar a execução. Entender aonde é a falha. Aonde não é a falha. Qual é o seu máximo. Que a maioria das pessoas, elas não sabem qual é o limite. Elas acham que elas treinam. Começa a doer e falhou. Exatamente. E ainda cabe... Você vê que cabe umas três, quatro. Exatamente. Cabe algumas repetições ali. Aquilo ali não é a falha. Exato. Pra gente mesmo. A gente demorou muito tempo pra entender quando é a falha. Legal isso que você tá falando. Porque... Muita gente vem me perguntar, né? Porque a estratégia de treino ela é bem diferente, né? E o volume de treino é muito baixo. E muita gente vem assim. Às vezes quando eu abro caixinha. Ou às vezes vem num direct mesmo. A galera vem me perguntar. Fala, ó cara. Tipo assim. O treino é bom? Funciona? É válido? É. Mas se você já tiver um certo tempo e um certo nível de treinamento. Então tipo, eu não indicaria pra alguém que é iniciante ou intermediário. Justamente pelo que você falou. Sempre vai ter uma série ou outra que o cara vai fazer meia boca. Que o cara não vai fazer direito. Então nisso a gente compensa com o volume. Agora no nosso treino que a gente faz com mais intensidade e menos. Na primeira série. Cada repetição tem que valer. Cada série tem que valer. Então tipo. Por isso que pra iniciante que não tem tanta consciência assim. Não é tão interessante. Então é legal deixar isso bem claro, tá galera? A gente passa aqui. Tenta passar pra vocês. O que a gente faz. E também passar um pouco. Ensinar alguma coisa. Trazer um pouco de informação. Mas não quer dizer que vocês tem ou devem. Seguir exatamente dessa mesma forma. Porque tudo que a gente faz aqui tem um porquê da gente tá fazendo. Se eu treino com baixo volume hoje. Tem um porquê de eu tá fazendo isso. E eu já treinei com alto volume por muito tempo. Acredito que você também. Leandro também. Todo mundo veio disso. Entendeu? Até aprender a treinar de verdade. O alto. Quando você fica preso em só aumentar o volume do seu treino. Pra você ter uma evolução. Pensa um cara que treina há 30 anos. Que imagina o tamanho que vai ter esse treino dele. Ele vai ter sempre que aumentar esse volume. Então é aí que tá. É você progredir a carga. Você melhorar a técnica. Aí você melhorar a execução. Geralmente o indivíduo ele vai aumentando a carga. E a execução dele vai piorando conforme vai aumentando a carga. E você tem que fazer a execução na última série. Da mesma forma que você executa a primeira série. Quando você estiver fazendo isso. É porque você fala. Não. Meu treino tá ficando bom. Daí você começa a progredir carga em cima disso. Então esse bastidor é bom. Porque hoje em dia. Como vocês ganharam uma mídia. E o seu resultado. Foi muito bom. Eu vejo muita gente com um caderninho na academia. E anotando. E segue o treino do Moraes. E segue o treino do Sais. E mais tipo. Você vê o cara. O cara tá começando. O cara tá começando. Não. Calma. Você não começa correndo. Então. Você mesmo. Se você demorou um tempo. Para se adaptar a esse treino. Para entender a execução. Para entender. Entender cada série. Então isso faz diferença. Então. Por isso que é bom. Sempre você ter algum profissional. Para te orientar. Para entender. Qual tipo de treinamento. É o melhor para o seu momento. Retira o que eu disse. Que não tava muito quente. Calor é psicológico. O que você imagina. Como você vê. Certo? Pasamos. Tratando esse tema. É um dia. Tempo de treino. Mas. Associação. Tempo de treino. Tempo de treino. Vamos! Vamos! Soa! Bora! Vamos! É isso! Puxa! 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 Quem está acostumado a fazer exercício aqui sabe o quanto 60 é pesado aqui, não tem como roubar, não tem para onde correr. E o que eu estava falando lá fora é que o Leandro é um cara que eu não coloquei em periodização de força, porque ele já tem força naturalmente. Então se eu tivesse periodização de força é onde o cara pararia. Então eu fiz um treino, uma época de de load, pós competição e depois a gente veio para os treinos normais sem trabalhar a força. mot voice. 투! oh! 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 Vai, boa! Vamos! Puxa! Éch! Dune, vai! Éch! Vamos! Éch! Vamos! 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 Insiste! Vamos em cima! Vamos! Então aqui a gente fez 4 séries Uma de 2 de aquecimento e 2 vases, certo? As duas primeiras para aquecer A terceira série com carga máxima Tiramos um pouco de carga E aí fizemos até a fase Mas esse tirar um pouco de carga não é drop, tá? É descanso normal, 2, 3 minutos e a fase Mantivemos a execução, né? A qualidade da execução 1 2 3 2 2 2 Isso é até a falha De verdade Não vai mais Agora faz o máximo Diminuiu um pouco a carga Tá com quantos quilos, mano? Hoje eu acordei com 135,5 É muito peso, né, mano? Mas dá pra ver Tá grande pra caralho E ele fica Fica nesse peso com facilidade, sabe? Se largar vai mais ainda, né? Nossa senhora Mas se eu largar ele fica gordão E aí não volta nunca mais Se largar dá largar e pôde competição Não, gordão Manda mensagem pra ele assim Posta competição aí, mano Tá segurando bem? Não, tô Aí ele só posta a carinha Mas a carinha já entrega, né? A carinha o olho nem abre Matando o vovô no upper body Isso é... Isso é... Isso é bullying com a terceira idade É só ver O Zain, né? O Zain comentando Eu fiz sem strap Ah, é? Então peraí Então, na verdade Igual o senhor já falou, né? Quem usa o step é mocinho, né? Vai 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 Vamos 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 Quase Fica 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 Aqui a gente fez a puxada A primeira série A gente fez Só pra Movimentar bem E reconhecer a carga Segunda série a gente já fez pra valer Máximo de carga Possível Deu mais ou menos Oito repetições Oito a dez repetições Diminuímos um pouco a carga Umas três placas E daí fez Até a falha E uma repetição forçada O Leandro na última série Ele errou A carga dele Era Pra ele ter deixado um pouco mais Eu não entendo muito ainda Pensei que ia aumentar mais um Pensei que ia fazer mais um Tá bom Mas é aquilo É aquilo que eu falo São poucas séries Então você tem que tirar o proveito melhor De cada série Porque a gente fez Duas séries válidas lá E duas séries válidas aqui Então o treino de costas Quatro séries Não pode aumentar Eu sou coach Faz sentido Não apoia essas coisas não Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vamos. Vai. Vamos. Só um toquezinho para acompanhar mesmo, para continuar subindo. Boa, sua, vamos. Então calma de cima, mais importante. Aí, aí, vai. Vamos. Vai. Boa. Não vai orta, hein? Mas é, está bom. Vou subir ela agora. Mentira, galera. A gente treinar o cara tem que ser babado, cara. Você assistiu? Vou pegar só um babá? Ou vingido? Mais força! Vai, filho da puta! Não, não. Não, não. Meu, olha o chá. Nossa, que tássica esse cara, hein? Bora. Oi? Nossa! Chega no meio, não sobe? Não, não. Você chega aqui, ó. Ele não vai, viado. Vai, filho. Vamos. Vamos. Vai. Vai. Isso. Vamos. Nossa, que nojo. Caiu um suor na minha boca do cara, velho. Se você estava filmando em câmera lenta, vai... Se você estava filmando em câmera lenta, vai... Ó. Mano, na garganta, cara. Desce. Agora... Mano, eu estou passando, velho. Cara, o cara pegou um suor meu pela boca. Isso aí, isso é muitos, querida. Nossa, que nojo, velho. Caiu um suor na minha boca do cara, velho. Nossa. É... Bola. Calcinho. Certo. Fim, brinca. Vamos. Calcinho. Vem pro churro. Vem pro churro. Tem que parar no meio. Vamos. Vamos. Alguém soa na minha boca aqui, por favor? Ainda dá pra fazer mais uma dúvida, mas deu um ansio. Idiota. Deu ansio a nada. Uma cara na boca dele ficou assim, ó. Ai, que gostoso, hein? Até nos 10. Vai! Vamos! 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 Fácil! Vai! Vamos! Vai! Vamos! 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 Até o fim! Não para! Cabe duas! Não desiste! Não deixa voltar! Vamos Leandro! Força! Força! Insiste! Pesou um pouquinho! Maluco! No peito a gente fez duas séries válidas! A gente fez duas séries de aquecimento e para achar a carga depois uma série com carga máxima então falhou entre 6 a 9 repetições diminuímos a carga cerca de 20, 30 quilos e daí pouco mais até pouco mais até e daí fizemos entre 12 a 15 repetições todos movimentos controlados sem explodir foi um desenvolvimento máquina a gente fez duas séries de aquecimento reconhecimento de carga e uma série válida agora a gente vai vir aqui para elevação lateral na máquina e provavelmente a gente vai fazer uma série de reconhecimento de carga e uma série válida o volume de treino é considerado claro! se você pensar para a quantidade de grupos musculares é um volume pequeno é o que aqui está dando por exemplo vai dar 4 séries 4 séries para costas 2 séries para peito é pouco né geralmente a galera faz 20 a 30 séries para cada grupo muscular mas é óbvio que não é nessa mesma intensidade e daí varia né daqui a 2 dias mais ou menos ele dá uma paulada nesses mesmos grupos musculares coloca isso aqui também só para ficar mais bonito acho que não cabe acho que não cabe o que foi que você quer formar uma taquinha? foi é tudo para deixar tudo para deixar mais tudo mesmo que não tem como ele arranja as gambiarras dele parabéns pelas gambiarras que ele faz ele é amarrando os halteres ele é amarrando os halteres para entrar na máquina e fazer cortou ou assim? vambora vamo lá vamo cheguei vambora vamo lá vamo aí segura descida Fê aí vai vamo vamo outra dessas mais uma só vai capricha vamo 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 e e essa foi a brava nossa essa foi vamo 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 duas sozinhas vamo lá em cima e vai vamo chegando vamo 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 as parabéns tenha que carlos já Faz direito, mais que cinco. Pode ir? Isso. Segura, isso. Opa, pegou em algum lugar. Pegou. Tudo que era para não fazer isso. Segura aí ainda, espera aí. Vai. 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 Estupeito. Isso aí. Vai. Vai em cima. Bora, segura essa bola. Boa. Vamos. Bora, mano. Segura. Vamos. Vai em cima. Bora. Segura. Quero mais duas dessas. Vamos. Força. Explode. Explode. Vamos. Controla a descida. Vai ter a postura. Vai ter a postura. Vai. Vai ter a postura. Esforçou. Vai em cima. Vamos. Igual a primeira. Vamos embora. Vai em cima. Vai, sem pressa. Vamos. Segura. Uh. Tá louco. Pesou um pouquinho, mano. Tá louco. Um pouquinho. Possa. Ah, foi sem palavras, né? O Lê, eu tô acompanhando ele já tem há um tempo, né? Treina bem pra caralho. Treina muito forte. Então, eu gosto de estar sempre treinando com ele, porque é sempre uma motivação a mais, né? Matheus, também, muito bom estar treinando com ele hoje. Resolvemos puxar ele pro treino, porque toda vez ele vem aqui e dá uma olhadinha e não treina. Aí a gente já cortou, já cortou o Miguel dele no começo, aí ele treinou, e treinou bem pra caramba ainda. Então, é isso aí, vocês puderam acompanhar. Basicamente, isso aí foi um dia da minha rotina de treino superior, que eu faço, né? A maioria que já acompanha no canal já deve saber que eu faço o full body, né? Dividido em parte inferior, parte superior. Hoje foi um dia de parte superior, de volume máximo. Hoje foi o volume máximo, mesmo assim, volume bem reduzido. Como é que vocês puderam perceber? É isso aí. Queria acrescentar alguma coisa? Não, só queria saber como que é o volume de treino do seu segundo treino da semana superior. Hoje, por exemplo, a gente fez quatro séries válidas pra costas, duas séries válidas pra peito e três séries válidas pra ombro. Como que seria o seu segundo treino e depois de quantos dias de descanso você faria esse treino de novo? Por exemplo, hoje a gente treinou tudo de superior. Qual que seria o próximo treino de tudo superior? Um dia de descanso? Seria dois dias de descanso. Aí eu faria descanso, né? No caso, igual, eu treinei perna ontem, hoje superior, amanhã descanso, aí volta a perna e depois superior de novo. Exato. E daí qual que é o volume desse segundo treino? É bem parecido com o de agora, porque assim, o volume maior, igual eu falei assim, foi o volume máximo. Mas o volume máximo que a gente prioriza e a gente aumenta ou talvez reduz, são sempre os pontos fracos. Que no meu é, no caso, a parte inferior toda, a gente sempre dá um foco maior nela e parte de dorsal, tanto que dorsal foram, como você falou, foram quatro séries válidas. E o treino de perna também, se vocês acompanharam, vai ver que o volume é um pouco mais extenso. Entendi. Então, tipo assim, o volume mesmo, ele muda mais nesses grupos específicos. Entendi. Agora, tipo assim, peito e ombro que eu já tenho mais facilidade de desenvolver e talvez criar até uma desproporção, então a gente sempre opta por trabalhar no mínimo possível de volume. Maior, tipo assim, tem a semana que você faz com menos carga, você, tipo assim, você faz duas semanas que nem, essa semana aqui você arrebenta no peso. Na outra semana você tira um pouco o pé ou você continua? Então, como assim eu faço dois treinos na semana? Você sempre mantém, né? Um é porrada, o outro é um pouco diferente, que aí a gente vai mais na... A gente faz muito cluster set, que é um sistema, aquele sistema de rest pause, quatro repetição dividida em seis blocos. A base do segundo treino, tanto de inferior quanto de superior, é sempre essa. Então, consequentemente, a carga já vai ser reduzida um pouquinho, entende? A gente não vai trabalhar tão pesado, mas o volume é mais ou menos a mesma coisa. Você está descansando um dia na semana? Dois. Dois dias. Dois dias. É, quarta-feira e domingo. Você não está fazendo uma semana de louça e não está fazendo isso? Não, está fazendo normal. Normal, tipo assim, a cada... O que a gente aguenta fazer assim de treino mesmo, desse jeito, são cinco semanas. Entendi. Na sexta a gente já tem que parar. Ah, entendi. Entende? Aí a gente para... Na semana que você pausa o louça. Exato. Às vezes eu paro a semana inteira ou tipo assim, faz um ou dois treinos de braço na semana, entendeu? Eu já fiz umas doze semanas mais ou menos esse mesmo treinamento que vocês estão fazendo. Direto? É. Na quinta semana, eu comecei a ficar com febre. Fico com febre, a recuperação começou... Exato, o rendimento caiu. Aí é mais ou menos isso. Quinta semana já é mais ou menos o limite que você faz um deload, né? Agora, para você ver, olha, o cara, para você ver que interessante, ele vai fazer mais ou menos durante a semana, de costas, umas sete, oito séries semanais. Entendeu? No máximo. Entendeu? É que tem pessoas que olham e falam assim, nossa, o cara treinou só duas vezes. É dois exercícios de costas, mas não é. Exatamente. Tem mais um dia. É igual a gente está falando, tipo assim, se a gente pegar um exercício que a gente fez aqui, duas séries, já dá mais do que eu faria um treino há uns três, quatro anos atrás, eu fazer oito, nove exercícios para a costa. Entende? Assim eu acho muito mais eficaz. Por quê? Porque tem controle, tem uma carga boa, tem uma execução boa. São dois estímulos na semana. Para mim, que a gente saiu do comum que a gente faz, eu saí também da minha zona de conforto, porque eu tenho o costume de fazer cinco, seis aparelhos, sete aparelhos para peito, eu rebento. É? Não, sim. Aí hoje eu saí, mano, o que eu acabei de falar para você agora? Caralho, mas é muito diferente. É esgotado. Não, você sai exausto. Assim, aparentemente, talvez, não seja um treino para a galera assistir que tenha tanta motivação. Por exemplo, como um treino volumoso, onde tem gritaria e joga peso e tal, mas para a gente que está aqui, o treino é muito intenso. Então, pô, a gente treinou tudo de superior e tudo até a falha, e tudo com altas cargas. Só o fato de você estar com altas cargas, você controlar essa carga, já causa uma demanda de energia muito grande. Então, por mais que a gente esteja acostumado a fazer um volume de treino maior, chega aqui é exaustivo. Totalmente diferente, é exaustão. Totalmente diferente. Isso é bom para a galera ver, que eu vejo muita briga na internet, ah, mas não sei o que lá, errado, não sei o que lá, certo. Cara, o cara tem que encontrar o atuado, tem que encontrar o melhor para ele. Exato. O indivíduo tem, o que vai ser bom para o Leandro, não vai ser para o Moraes, não vai ser para mim, pode funcionar para alguém, pode não funcionar. Então, você precisa encontrar o melhor para você. E tudo vai de você testar, e não ficar com, tipo assim, ah, mas não vou fazer isso porque não funciona. Você não sabe, mano. Experimenta, faça. Não pode ficar preso. É aquele tal negócio, igual você falou, tipo assim, a gente vê muita gente, um discordando do outro na internet. Cara, se você não concorda, não faça. É simples. Você não precisa discutir, obrigar o outro a concordar com você. Porque às vezes, igual ele falou, que funciona para mim, não funciona para ele. Às vezes ele acha que funciona para ele. Então, ok, ele faz desse jeito, para mim não funciona, faz do meu jeito. E está ok, todo mundo segue desse jeito. É isso. Então, galera, vocês pediram muito mais vídeos com o Moraes, então a gente está fazendo, a gente vai trazer esse conteúdo. Daqui a duas semanas a gente volta para mostrar treino de novo, atualização de novo e um pouco da dieta como está atual, que daí vai estar faltando umas seis semanas para a competição e o físico já vai ter dado bastante. Valeu, deixa seu comentário. Qual assunto você quer que a gente aborde no próximo vídeo, que a gente lê todos e vai no direcionamento da dúvida de vocês. E aí Gost Ham E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.